O DJ do baile vai fazer você jogar O DJ do baile vai fazer você dançar Prata pra cá Ah, que a putaria vai rolar Prata pra cá Ah, que a putaria vai rolar Ela desce até o chão De salto de short curto Ela desce até o chão Olha que porradão Olha que porradão Essa moreninha roubou na terra Porradão, olha que porradão, caralho Olha essa mulher, olha essa mulher Descendo até o chão Olha essa mulher Joga, 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 joga Ela é demais, ela é preparada Hoje ela tá bonita Ah, ah Saca, você, tá aqui, eu tô presente Saca, você, tá aqui, eu tô presente Os menor tá como? Tá brabo de pegar, porra Aê! DJ VN do PC DJ Jux Joga, 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 joga